Onde é que está isto? Eu não vejo nada E o que é? Comprou um... Um iPhone 15 Comprou um iPhone 15 Não comprou, recebeu Recebeu-lhe, porra Mas acho que aquilo não tem muita diferença Só que o aproximar é que é incrível Esse é o personagem E depois é bom o telemóvel Eu também queria Agora Que é mulher Sabes aquela foto que eu tirei do Sporting De eu quero ser campeã outra vez Sim O próximo é bem Até o próximo é bem bom Sim E mesmo para trazer bem fixe Eu também queria mais um Então porque é fixe E o outro? E o outro? E outro rio mesmo? Eu freio, eu braço Eu, eu refiro Eu, eu refiro Eu faço Eu faço Eu faço Eu faço Cuidado! 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 Filma! Filma! Filma agora! Filma agora! Calma! Tem que ser para os estranhos! Estás sempre contente hoje? Ah, fui contente agora! Ah, mas deixa-te sair mesmo! Já que estão a fugir! Ah, falta! Ali estou aqui, guarda-lhe guarda, mas ela agora está ali! E foi ao mar! Hoje eu vou jantar-me em qualquer bar! Qualquer bar! Eu queria andar para estar aqui no mercado! Para estar em jogo, não é? Corpo! 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 Toma! Vamos ficar! Bem-digo! 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 Um pouco para os pés, não é? Estaria de dar um espratáquio! Vai, vai, vai! É, rodada, rodada! Vai, vai! Bem-digo! Ai, vai! Meio! E aí, e aí, eu quero ir para o frente! Vamos lá! 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 Aplausos Pega as pessoas neste com ombro, para trás. Portanto, ele vai assim, para meter o pé e daí ele o estica. Alexandre, só diz! A penalti é assim. A penalti é assim. A penalti é assim. Viu? Sim. Ele ia a cruzar, ele ia a cruzar o cruzamento. E daí ele o estica nesse com ombro contrário. Ele fica... Agora... Era aquela recente. O que ele mora aqui? Que isso? Oh, esta assim! Oh, esta assim! Ah, esse é ombro! Oi, assim nao. Eu estou de lugar e eu estou de se acostada aqui. Eu te enrolo. Mas não faças isso. Não faças isso. Alexandre! Mamã! Não faz isso? Não faz isso. O que ele mora? O que ele mora? Não faz! Não faz isso! Epa, sim João! Bora, bora, pega a bola dele! Acabou, vai! Não, João! Estou alegre! Ainda falta um bocadinho, só para te dizer Eu acho que a André encontrou isso Mas, amor, chega lá um bocadinho para lá As pessoas estão sendo a ver imagens a passar na minha boca Vá uma alta a ver a bola Então diz, amor! Tu compraste lá no outro Vá levar as pedras? Não lava bem! Diz que foi o Guerra que me mandou no outro lado Não sei qual é o site, lembras-te? Vira, vira, vira! Vá, vai! 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 Vá! Vá, vai! Vá! Vá, vai! Não sai daí, vai brincar para aquela hora! ...não entrar em pedaço. ...não estará... ...não estará tão cansada... É tipo, é um duro dizer agora, tem que ir com eles Olha como é, com o pelo, mas tem que ir embora mais ou menos É a história aqui, cara, tem que ser a história que eles estamos Vai ser a primeira vez que eu vou jogar Ah pá Primeira Vale Primeira Eu fui, vale Vai, vai, vai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É uma porra! Não, não é, papai filósofo aqui não é não. Quer dizer, pelo menos quando nós íamos lá pelo menos não era assim muito caro. É que estava bom. O que é que se passou? Ah, foi puxante. Eu não consigo ver nada. Não, 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 mesmo com o... Estás a ver a reflexão? É eu, eu vejo-me em mim. Não sou gira? Não sou linda que tens. Não sou linda. Ai, se é muito esse. Estou linda. 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 Que ver-se criança. Cuidado! Cuidado! É tudo, pô, vai chegar a ver, está aqui na tua cabeça. Vai Loreto! Não, 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 não. Viva, viva! Viva, viva! Calma, corre! Viva! 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 E hoje, Braga, não é o Benfica, não é? Viva! Viva! Veja, coisa um bocadinho... Viva! É, mas é um vento, não é? Viva! 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 Bola para frente, bora! Está comenta com a nossa. Dois amores. É de dois, só um arco. Tira, Rodrigo! Olha! Boa, Filipe! Deixa lá onde vai estar. Olha! Ai, coitado! Um pedido. Um pedido. Ainda bem que foi assim. Já parece um... Não! Não! Ele ia! Foi! Acontece! Uma bola de jogo que saiu! Ali! Saiu aí uma bola de jogo! Mas vai buscar ali aquela! O que? O Papa! Para ir para ajudar! Está fora! Está fora! Boa! Na Silva? Ficou! Fui! 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 Ei, tu não pode vir aqui? O que é que é que é isso? O que é isso? Boa noite! Não, não, não. Está filmando, está filmando. Não está aí a seguir. É uma forma do cacho de saber onde é que está o gol. É para pesquisinhas de toque. Ah, porra. O que é que a gente usa? Ui, olha essas cabeças. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Eita Já ia ouvir isso Ah, mas eu sei aí Estrezes Pois é, vamos seguir a Diana Não é a Diana? Não é a Diana Não é a Diana Pois é a Diana Pois eu sei Ai ai É a Diana Segura Olha, eles já estão saindo Graças a Deus Graças a Deus A Câmara Olha, olha Olha, olha Ah, olha Gira, olha Gira, olha Gira, olha Olha a minha filha Ai, 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 polibom Ai, 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 polibom Não vou levar mais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Mar, vai Final Stars now no Não, não tem problema and you know where? Sim, estão ganhando os jogos alas Perfeito Vamos lá! É isso que vais cantar para as minhas crianças? Olha, imagina ensinar isso. Oh, Rita Lopes! Que o árbitro cego. Estes meninos são animais velhos. Olha, olha o nariz. Isso. Claro que não vai. Liza, corta, corta. Ah, que eu estou a estourar na Daliza. Mas vai, com a intenção. Mas já a Daliza... Gostei. 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 Olha lá a diferença. Olha a diferença do tamanho. Pois é, tudo que temos. Agora já se pode tirar o café. Não, vou tirar o café. Quando vem o sol fica bom. Mas depois já é por tempo. O que é? Não, é bom. Eu vou tirar a cama. Não, eu vou tirar a cama. Não, eu vou tirar a cama. Eu vou tirar a cama. É bom, não. Mas, eu vou tirar a cama. Não, eu vou tirar, eu vou tirar a cama. Eu também tenho um garante pra dizer, como é que eu faço, não sei o que eu faço, não sei se eu estou confundindo, pode-me se o meu trabalho. Vira, vira! Vai Rodrigo, vai! Adriana, vai ser golo! Aplausos Olá Acabar Canta Rita Lopes Desculpa, saúde Muito. Legitinho. Jovem PQ Lys Rx PQ 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 A neta ao flamar! E só gravei a bola a entrar? Não gravei, ela dá um chute Eu acho que gravei Achas? Achas? Eu só me vejo a mim Eu tinha a câmera virada para lá Olha, mas o braço não fica atrás deles O braço é alto É que sim A câmera vem A câmera vai Tem que pegaram A câmera vai virada para mim Não, não é? A câmera vai virada para vocês Pensa que tem mais Um, eu não... Olha, eu vou lá, senhor RENQUE! E eles queriam escolher isso. Olha lá para as vacadas hoje com o casaco a rir. Olha lá para a escola. Eu vou com as filhanas hoje aqui. E a escola vai se derrubar. Não, mas não me esqueci. Não me esqueci, mas. Estava achando em fúmpo. A escola vai se derrubar. Não é? 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 Aqui, ó Compensam Um abraço Então, e faz as medidas de estudo É, não foi assim Ó Ó Era uma boa vida Isso, bora Vai, vai Bora Todas as cheirinhas O que é uma cheirinha? Ia se não soubesse nadar Não Oh, está uma folada Se eu tivesse na escola E eu vésse na cidade Não é? 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 Não, não é? Isso aí, tá? Não, não é? É normal, né? Não consigo pá! O terceiro foi o Miguel. Onde é que foi o Miguel? Foi o meu. Eu não conseguia pôr. Eu disse que não conseguia pôr. Eu disse que ia conseguir. Eu disse que ia conseguir. Eu agora. Eu disse que ia conseguir. Não, eu já disse que ia conseguir. Eu ia conseguir. Eu ainda vou conseguir. Então eu posso começar a ler forte. Eu posso fazer tais? Eu posso fazer tais. E eu posso fazer tais. Você for fazer uma tais. Você vai conseguir? Eu gostaria de fazer uma tais. Eu gostaria de fazer outra coisa. Opa, vai até já Que isso, boa Foi mal Estão bem fulhos 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 Estão bem fulhos